No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre faculdade, sobre curso técnico, projeto de vida, formação, enfim, sobre algumas coisas aí que todos nós vamos passar em algum momento da nossa vida. Olha, eu acho que uma das perguntas que eu mais recebo através do e-mail do site, página de contato do site, também aqui nos comentários do canal, com alguma frequência acontece, é de pessoas perguntando o que faculdade fazer, que área seguir, fazer ou não fazer faculdade, ou curso técnico, o que escolher. E, olha, se você chegou até aqui procurando uma resposta objetiva do tipo sim ou não, faça ou não faça, desculpa, mas isso não existe, tá? Não tem como alguém chegar e dizer pra você faz isso ou não faz isso. Você precisa decidir isso com base em informações, em coisas que fazem parte, digamos assim, do seu projeto de vida, principalmente profissional. Então, a primeira coisa que você precisa responder pra você mesmo, pra você decidir, vou ou não vou fazer uma faculdade, uma formação superior, é onde você quer trabalhar? Onde você quer atuar? Numa empresa, numa corporação, você quer trabalhar de funcionário, de empregado, ou você quer abrir a sua própria empresa, ser um prestador de serviço autônomo, trabalhar por conta própria? Se você quer ir pro mundo corporativo, se você quer trabalhar em uma empresa, uma multinacional, uma empresa de pequeno, médio, grande porte, enfim, mas de médio pra grande porte, principalmente, se você quer ir pro mundo corporativo, então, sim, faça uma faculdade, porque vai ser a melhor opção pra você entrar no mundo corporativo. Por que que eu digo isso? A maioria das empresas, elas não contratam profissionais pelas qualidades, pelas habilidades que eles têm, que eles demonstram numa entrevista de emprego, por exemplo. A maioria das empresas contratam pelo que tá escrito no papel. Então, se você tiver um certificado dizendo que você sabe tal coisa, a maioria das empresas fecha os olhos, assina tua carteira e beleza, vão trabalhar. Depois, vai se criar um problema lá dentro, mas daí isso é um problema pro setor de RH resolver, e não pra gente discutir agora. Mas é mais ou menos isso que acontece na maioria das grandes empresas. Existem exceções, existem empresas que já mudaram, mas a grande maioria ainda contrata pelo que tá escrito no certificado. Bom, então, se você quer ir pro mundo corporativo, fecha os olhos, pode botar sua vendinha aí pra faculdade, que vai ser o melhor negócio que você vai fazer. Agora, se você quer ser dono do seu próprio negócio, se você quer trabalhar como autônomo, quer exercer sua profissão por conta própria, daí você primeiro precisa responder a seguinte pergunta. A área de atuação que eu quero entrar, ela exige um diploma de curso superior? Se ela exige, você não tem escolha. Agora, se ela não exige, então foge da faculdade pelo menos no primeiro momento. Adia isso, deixa isso lá pra frente, talvez você vai ver mais necessidade, ou você vai ver uma razão melhor pra fazer uma faculdade mais pra frente, mais no futuro. E por que eu digo isso? O que acontece com a maioria dos jovens que estão na faculdade? O rapazinho lá, uma mocinha, se formou no ensino médio com 17 anos, e daí o pai e a mãe disseram Olha, pode fazer o vestibular que a gente banca a tua faculdade, né? É mais ou menos isso que acontece, na maioria dos casos hoje em dia. Porque o pai tem aquela visão de Puxa, eu não pude fazer faculdade, então eu vou dar essa oportunidade pro meu filho. Isso tá certo? Tá errado? Bom, daí não cabe a mim julgar isso, mas sim, eu acho que está errado. Pelo seguinte motivo, vamos pensar da seguinte forma. Eu tô aqui tendo a necessidade de contratar uma pessoa pra trabalhar comigo. E eu tenho dois candidatos aqui na minha frente. Tenho um candidato de 22 anos que fez um curso técnico paralelo ao ensino médio, saiu com 17 anos da formação convencional da escola e mais o técnico dele, já estagiando, já trabalhando, e trabalhou dos 17 aos 22 anos e agora com 22 anos ele resolveu bancar sua própria faculdade, ele resolveu fazer uma formação superior por conta própria. Ele decidiu isso e vai pagar com o valor que ele está ganhando no trabalho atual dele. E eu tenho um outro jovem aqui com os mesmos 22 anos, que se formou no ensino médio, que na sequência fez uma faculdade, que está formado no curso superior agora, só que ele nunca trabalhou na vida dele porque o pai bancou a faculdade dele. Aí eu não vou pensar duas vezes, eu vou contratar o cara que se formou no técnico, que trabalhou dos 17 aos 22 e que agora vai pagar a faculdade dele, mas eu não quero nem saber do carinha de 22, recém-formado, que nunca trabalhou. Eu não quero saber dessa pessoa trabalhando comigo. Por uma questão bem simples, esse recém-formado de 22 anos que nunca trabalhou, ele ainda não teve responsabilidades de uma pessoa adulta. Isso na maioria das vezes, não é uma regra. Mas ele não teve responsabilidade. Provavelmente ele não precisou pagar uma conta, um aluguel e fazer uma compra no supermercado. Ele não precisou ter responsabilidades, ele não precisou ter, ele não teve, digamos assim, direitos e deveres de um cidadão adulto ainda. Porque ele estava ancorado nos pais até agora. E esse perfil não é interessante para trabalhar comigo. Então eu como empresa vejo da seguinte forma. Então se você, se você quer trabalhar por conta própria, provavelmente você vai ter uma visão muito parecida com a minha. E é por isso que a gente volta na questão de que a universidade, ela não é a melhor escolha, principalmente num primeiro momento. Depois que você amadurece um pouco, depois que você já está no mercado de trabalho, depois que você já tem responsabilidades de uma pessoa adulta, você, por conta própria, vai saber decidir se a faculdade é um bom negócio para você ou se não é um bom negócio para você. E quando você já tem alguns anos de mercado, você vai conseguir decidir melhor, inclusive, qual curso fazer. Porque quando você tem 17 anos e seu pai diz, olha, faz o vestibular que eu vou pagar a tua faculdade, você não sabe bosta nenhuma do que você quer para a sua vida, e me desculpe o palavreado, mas é verdade, você não sabe o que você quer da sua vida. E você não vai aprender isso até que você não tiver as responsabilidades de um adulto, até que você não for o comandante da sua própria vida. Então por isso que você ainda não sabe o que você quer, e provavelmente você vai escolher o curso errado nos seus 17 anos. Tendo tudo isso que eu falei como base, o que eu considero, digamos assim, o ideal para um jovem hoje entrar na área de tecnologia? Só para a gente encerrar o assunto aqui. Está fazendo seu ensino médio, está aí com seus 16, está aí com seus 15 anos, já começa a fazer um curso técnico paralelo ao seu ensino médio. Tem muita escola, tem muita instituição que aceita isso, que faz isso, então começa a fazer um curso técnico, planeja o seu curso técnico, para terminar junto com o seu ensino médio. Que daí quando você terminar o ensino médio, quando você terminar seu técnico, você tem condições de ir trabalhar na área de tecnologia. E é isso que vai fazer toda a diferença, você começar a trabalhar cedo, e não é pela questão do tempo, é pela questão da experiência, da visão, da forma como você vai enxergar a vida. Então programa aí para você começar pelo curso técnico, e se possível, terminar o seu técnico junto com o ensino médio, no máximo um ano depois. Mas faça a questão de tentar entrar no mercado de trabalho o quanto antes. Deixa a faculdade para depois, e depois, com a visão que você tiver, com as suas responsabilidades, que você já tiver assumido, que você já tiver na sua vida, você vai ter condições de fazer uma escolha mais acertada, e com certeza você não vai se arrepender das escolhas que você fez. Ao contrário da maioria das pessoas que faz a faculdade bancada pelos pais, que depois acaba não exercendo a profissão, ou não gostando do que está fazendo, porque fez uma escolha meio que forçada pelo pai, que estava bancando o seu estudo. Bom, isso é o que eu penso sobre faculdades, cursos técnicos, formações, principalmente na área de tecnologia. É a minha opinião. Você tem a sua, se ela for diferente, se ela for igual, se você quiser compartilhar, é só comentar aqui logo abaixo. Aqui a gente pode discutir, a gente pode falar mais, e é interessante também ver outros pontos de vista. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém aí, do seu círculo de amigos, da sua família, compartilha esse vídeo, marca essa pessoa, ajuda essa pessoa a pelo menos ter outros pontos de vista, antes de tomar decisões que podem afetar o futuro profissional dela para o resto da vida. Se você gostou do vídeo, ou se você não gostou, tem aqui o gostei e o não gostei para você avaliar, para você comentar também sua opinião. A única coisa que eu peço é que, como é um vídeo de opinião, que você respeite a minha opinião da mesma forma que se você quiser expor a sua aqui de forma educada, irei respeitar também. No mais, muito obrigado por estar aqui no RBtec, por me acompanhar aqui na internet, e eu te vejo em um próximo vídeo. E aí E aí E aí